Fala galera! Beleza? Aqui é o Hulk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Seguinte galera, Zé Perigo tá de volta hoje. Nós vamos fazer a quest da BM dele que o pessoal na live... Eu faço live aí todo final de semana, sexta, sábado ou domingo. Ficou me zoando que eu não tenho a quest BM dele, então vou fazer o tutorial aí, porque ela teve modificação nesse passar dos anos aí. Então, vamos lá começar essa quest. Lembrando que pra eu fazer, no caso eu que tenho muita coisa forte aí, fazer ela é bem fácil. Pra você que tá começando, deve ser meio difícil, então chama um amigo pra poder te ajudar e se embora. Bom, primeiro passo aqui, nós vamos estar pegando a quest no Bancholeomon em Infinite Ice Wall. É o mapa do gelo, tem que vir aqui no Bancholeomon. Ele fica andando, então é bem difícil localizar ele. Vamos começar aqui. Show! Já entregamos aqui. Death of Skills. Beleza, vamos ver o que a gente tem que fazer. Hit Ice. Vamos lá. Mata 3 Anubismon, 2 Anubismon Leader, 3 Saber Leomon e 2 Saber Leomon Leader. Então já vou matar aqui, ó. Vamos lá, Zé Perigo. Pessoal, lembrando que eu tô... Eu vou começar a deixar a música do jogo pra o vídeo não ficar tão chato, sabe? Sei lá. Eu deixei a música bem no baixo, eu não sei se tá alta, mas eu quero saber se vocês querem ou não a música. Então comenta aí se quero música ou não quero música no fundo dos vídeos, beleza? Eu só quero saber isso pra, né? Sei lá. É que eu acho que só quando tô eu falando sem nenhuma nada atrás fica meio chato, entende? E como o YouTube é chato com música, eu não posso ficar botando qualquer música no fundo. Se não, eu vou botar uma música de Digimon e tal, mas não dá. Por causa de Copyright. Então, se vocês quiserem... Bom, show! Terminamos. Vamos entregar ele no Bancho Leomon de novo. Aqui o Bendito. Vamos lá. Show! Skugurimon. Show! Vambora. Vamos entregar agora. Vambora. Eita. Com a firmerda. Opa. Próxima quest. Gizumon AT e Gizumon AT Leader. Bastante deles. Ah não, nem tanto assim. Pra quem não sabe, o Gizumon AT Leader ele fica ali no fundo, tá? Ele não fica aqui separadinho. Tem os outros. Ele fica aqui no fundinho. Ele é o famoso Tuma do Fundão. Você... E você. Você tá indo pra lá. Vamos lá. Beleza. Agora nós vamos pra Dark Tower West. decidendo matar o Skullmeramon. Simbora. Chegamos. Bom. Vamos lá. A gente vê o Skullmeramon. Primeiro, coisa que vocês fazem quando chegar em Dark Tower é verificar se ele já tá... já tenha nascido nos outros CHs. Quando ele nascido, ele fica bem aqui, ó. Do lado do mapa. Opa. Falta pouco pra nascido. Esse CH aqui no CH3. Então, vamos lá. Eu não lembro como é que faz pra ele nascido. Eu nem lembro onde ele fica. Hehe. Mas eu vou achar. Bom. Deve ser... Perto. Bom. Não é aqui. É aqui. Vamos verificar. Eu não lembro. É aqui mesmo. Beleza. Mata esses Skullmeramons daqui, ó. E abaixa a contagem. Caso não esteja aparecendo ali, é só vocês ficarem matando eles que uma hora aparece a contagem, pessoal. Vamos lá. Você também. Opa. Você também. E você, amigo. Show da periquita. Cadê? Cadê o desgraçado? Se alguém matar, eu vou ficar muito bolado, véi. Cadê? Aqui. É nóis. Preciso matar só um. Antigamente, você precisava matar três, se não me engano. Ou dois. Agora, precisa matar só um. E sobra outros. Sai, cara. Bora, se é perigo. Agora, vamos voltar para Infinite Ice. Próxima Quest. Defiante Okuamon. Twilight in Darkness. Vamos ver onde ele fica. Frozen Ground. Beleza. Vamos para Frozen Ground agora. É o mapa do gelo. Partiu Frozen Ground. Cheguei. Vamos ver se ele está no CH0 para aparecer. Senão, a gente vai ter que ficar matando o Poamon. É. Não tem que matar o Poamon. Bom, vou ensinar vocês como é que invoca. Você começa a matar eles normalmente. Sem matar os líderes, tá? Matem só os normais. Os líderes não precisam. Nossa, você mata os lagartos? Nada. Vocês podem ver. Mas, beleza. Vamos lá. Matem os normais. Depois vai abrir contagem. Ih, batido o líder. Sem querer. Mas, depois vai aparecer a contagem, que aí demora mais ainda. Mas, beleza. Caraca, cadê? Esse que é o ruim das quests. Bom, quando eu abrir a contagem, eu volto aí. Aí, abriu a contagem. A contagem é de 10 apenas. Então, agora temos que matar 10 normais. Vamos lá. Finalmente, sumanamos o Boyz. Então, vamos lá. Agora, resta saber onde esse bicho nasceu. Tem que dar uma procurada. Jesus Cristo. Que... Meu pai do céu. Olha o tamanho dessa porra, velho. Caralho. Vou com o Amon e fica desse tamanho. Beleza. Só precisa matar um. Antigamente, precisava matar três. Dá um trabalho do cacete. Agora é só umzinho. Agora, nós voltamos para o nosso querido Bancho Leomon. Achei o bendito. Vamos lá. Show. Opa. Agora, matar o Mamutimon. Beleza. Vamos lá. Vamos matar o Mamutimon, então. Na real, é mais fácil a gente fazer aqui, ó. Sair pelo aquele portal. Porque a gente já vai sair perto do Mamutimon. Então, é mais fácil. Show de bola. Aparecemos aqui. Vamos lá. Bom. Pelo visto, a gente vai ter que voltar o Mamutimon também. Isso é bem chato, mas vamos lá, né? Quero ver se ele está no outro CH, né? Porque... Sempre bom evitar. É, não. Mas vamos matar o CH0 mais seguro. Não deve ter ninguém. Para falar a verdade, está sumonado aqui, ó. Eu estou matando os bichos. Está ele aqui, ó. Que delícia, cara. Que sorte. Mas, gente. Ele funciona como se fosse o Koumon também, tá? Mesma coisa. Só matar os... Os normais. Show de bola. Olha a sorte que a gente teve agora. Voltamos para o Infinite Ice. Está aqui o bendito Bancho Leomon. Eu acho que agora a gente vai ter que sumonar o Vikimon. Tenho quase certeza. Não sei. Vamos ver. Ah, mas ainda tem o Etoitemon e depois o Vikimon. Verdade. Vamos para... Distorce de Data Village agora. Beleza. Cheguemos. Ai, Deus. Seria um sonho esses raios dar sumonado, né? Vamos dar uma verificada. Ao invés de ele já estar sumonado e não estar com contagem, né? Seria um sonho. Vamos? Tem gente que mata os três só de bobeira. De sacanagem. É. Pelo visto, esse sonho meu não vai se tornar realidade. É. Seria muito pouco provável que ele estivesse vivo, né? Mas é. Que penita. Então, vamos lá. CH0. Dá verificada também. Beleza. Vamos ver aqui. Eu acho também que não está, mas... Né? Não precisa nada verificar. É. Vou ter que... Vou ter que matar, velho. Não tem jeito. Puta merda. Lá vou eu, então. Vamos abrir a contagem dele aqui. Quando abrir a contagem, eu volto com vocês. Abriu a contagem. Então, vamos lá. Dezinho só. Era mais, hein? Falar para vocês que essas quests eram mais vídeos de monstros que tinham que matar. Não eram uns dez só, não. Eram bem mais. Ainda bem que eles consertaram isso. Puta merda. Nasceu. Vamos lá. Opa, um aqui já, ó. Vamos lá. Esperar que saísse da tela, pelo amor de Deus. Passar aí. Isso, obrigado. Dois tapinhas. Show de bola. Vamos ter que voltar aqui já já. Que tem que matar o Vickmon. Eu lembro que tem que matar o Vickmon. Então, vamos para Infinite Ice e entregar a quest e voltar aqui já já. Aqui nosso querido amigo Bantio Leomão. Show de bola. Vamos lá. Pegou. Pegou. Opa. Bateu desmarrado. Dá para bater. Sabia. Vamos agora para o Vickmon. Indie está acessado da village novamente. Partiu. Beleza. Vamos para o Vickmon. Ele fica lá no fundo. Vou dar para ir tendo o cara aqui para ajudar. Ele não custar nada. Beleza. Não tem Vickmon. Quando... Eu vou chamar ele aqui. Depois que eu chamar. Eu... Volto aí. Aí, consegui chamar. Agora faltou só 10. Vamos lá. Último. Opa, nasceu. Vamos embora. Já aqui. Sai da tela. Sai da tela, bicho. Sai da tela. Aí o Betinho manda o PT. Eu vou ajudar um garoto aqui. Partiu Infinite Ice. Vamos lá. Agora nós temos aqui. Griffmon Guardian. Skugrimon. Beleza. Eu vou usar o Kaiser aqui para ir mais rápido. Porque eu preciso ajudar os garotos. Eles querem ajuda. Então não custa nada eu ajudar, né? Vamos lá. É... É... Estou precisando do Griffmon. O Griffmon ele fica aqui. E dos Skugrimon. Dos raids deles. Provavelmente um CH desses aí deve ter. Eu acho que já sumonado. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Não custa nada. Estou em batalha ainda. O jogo bugou. Ah, não tem problema. Eu sumon ele. Não seja por isso. Pronto. Abri a contagem. Falta 10 só. Show. Nasceu. Opa. Nasceu já aqui para a gente, ó. Sai. Sai da tela. Sai da tela. Valeu. Beleza. Agora vamos para o Skugrimon. Vamos deixar esse vivo aqui. Caso alguém queira, né? Não estou nem aí. Seria muito bom se o Skugrimon tivesse já vivo os raids dele. Acho bem difícil isso acontecer, mas... Né? Não custa nada verificar. Não dá verificada, né? Né? Seria um sonho, né? Sabe a verdade. Não está vivo. Beleza. Não está vivo. Então vamos ali para frente. Ali tem mais. Estou eu matando um monte de bicho e tenho raid aqui. Por que eu não fui até o final? Estou achando estranho que no abril contagem já tinha um vivo, cara. Meu Deus do céu. Eu sou um gênio. Mas, beleza. Acho o Buncho Leomon. Calma aí. Buncho Leomon. Buncho Leomon. Buncho Leomon. Aqui. Show de periquita. Agora acho que é Gizmão Destroyer. É AT. Gizmão AT. Show. Deixa eu matar um ali. Acho que é só um, né? Só umzinho. Beleza. Vamos matar umzinho aqui. Completou. Vamos voltar para o... Beleza. Última Quest. Gizmão XT. Bom, voltamos. Eu tive que relogar. Vamos usar o item aqui no nosso Havimon. Simbora. Vamos evoluir aí. Vai ser da hora. Burst Modo liberado, Havimon. Show de bola, cara. Eu adoro essa animação. Show da periquita. Olha o ataque do Havimon. Dá até vontade de botar ele perfect. Só de sacanagem. Imagina. Nossa, ia ser louco demais, velho. Louco demais. Muito doido. Bom, ponto positivo. Vale a pena sim. Vale a pena sim. Vocês estarem fazendo a Quest aí pro pessoal que tá começando. Olha o F2 dele. Ele é bem forte. Ele tem 8.000 de F2 e 2.900 de F1. É um Demon bem forte. Tá valendo a pena sim vocês fazerem a Quest. Ela tá mais fácil agora. Lembrando que seu desmonte tá no level 73. Seu Temer vai tá entre o level 40, 41 e 42. E é isso aí. Pro pessoal aí que tava na minha última live e tava pedindo vídeo com o novo Antimacro e tal. Eu postei sim o novo Antimacro. Está na página da Mundo DMO no Facebook. Então procura lá. Tá postado como... Tá como post fixado na página. Então se você quer voltar a usar seu bot aí. Eu fiz um Antimacro. Lembrando que eu vou estar tirando o post na terça-feira. Então corre lá. Já pega o link. Pega as coisas. Eu ensinei como é que usa. Então na terça-feira eu vou estar tirando o post. Beleza? E é isso aí. O vídeo já foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal. Se inscreve aí. Se gostou e tá no canal. Dá like, compartilha que isso me ajuda demais. Falou, valeu. Até mais. Curta a Mundo DMO. E aí Tchau.